O que que reduz o risco de arteriosclerose? Posso falar do meu papai? Claro que deve! Opa! Ele, quando ele era criança, ele brincou de bang-bang, quer dizer, o irmão dele brincou de bang-bang com ele, quando eles tinham 8, 9 anos, e eles se acidentaram com uma garruxa que o meu nono tinha guardado e que estava carregada. Então, nessa hora, teve que tirar o baço. Fez uma cirurgia grande e teve que tirar o baço. Então, desde criança, ele não tem o baço. A função do baço, pra gente, no nosso organismo, é renovar as células sanguíneas. Ele mata as células velhas e deixa passar as células novas. Então, o fluxo do sangue que está acontecendo, quando sai do coração o sangue, ele vai correr e vai passar pelo baço. Uma parte dele, outra parte vai para outras áreas do corpo. Não dá pra tudo passar pro baço de uma vez, senão o resto do corpo fica sem sangue. Então, distribui, mas uma boa parte vai pro baço. Essa parte que passa pelo baço, lá tem células especializadas em destruir os glóbulos vermelhos do sangue, que são velhos, inúteis. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você... Se você fizer um exame de sangue do seu pai, você vai perceber que o número de células vermelhas dele é mais alto do que o normal. É mais alto do que o normal, porque ele não consegue matar as células velhas. Então, elas continuam circulando, está tudo bem na vida delas, mas elas não estão mais transportando oxigênio. Então, quando falta oxigênio no sangue, o rim... Olha que coisa louca. O rim vai falar assim, está faltando oxigênio nesse sangue, porque o rim filtra todo o sangue. Aí ele começa a produzir uma substância chamada eritropoetina. A eritropoetina, ela vai lá pra medula óssea e fala, gente, está faltando oxigênio, a gente precisa de mais célula vermelha pra transportar oxigênio. Aí ele produz mais células vermelhas. Aí acumula as novas células vermelhas com as velhas células vermelhas, o sangue vai ficando grosso. Olha que coisa louca. Porque você tem muita célula vermelha ao mesmo tempo. Então, precisa tomar cuidado com ele nesse sentido, de você controlar o hematócrita dele, que é a quantidade de partes sólidas no sangue, porque se tiver demais, o sangue dele pode ficar grosseiro demais, e aí aumenta a pressão arterial e aumenta o risco de arteriosclerose. Então, você precisa cuidar disso. Como é que eu cuido disso? O que reduz o risco de arteriosclerose? O alho. Se o seu pai tomar água de alho, vai ser excepcional. O chapéu de couro reduz o risco de arteriosclerose. Então, são plantas muito simples. Isso já reduz o risco dele de ter, por exemplo, um estreitamento da artéria por conta dessa lesão arteriosclerótica. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto